E aí, que bom que é ter você aqui com a gente no podcast Sul Atletiba, para falar mais do clássico atletiba, afinal de contas, clássico é clássico e ele sempre mexe com muitas coisas, e desta vez, um dos personagens centrais dessa disputa, no Couto Pereira, um a um para Curitiba e Atlético, foi o profe Juan Carlos Osório, com seus gestos, com a sua entrevista e, por que não, com o que fez em campo, que, afinal de contas, é o que mais importa. Eu vou falar disso nesse vídeo, mas antes quero pedir para você deixar aqui, ó, like, se inscreva no canal, ative as notificações e curta, compartilhe, concorde, discorde, sempre com educação, esse espaço é seu, você está aqui no podcast Sul. Vem bater papo com a gente, já, já, eu volto, hein? Rua Carlos Osório está no centro das atenções. Ele foi destaque no Atletiba, pelo trabalho dele, mas principalmente pelo que aconteceu à beirada do campo e também na entrevista coletiva. Eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa e já, já vou falar disso. Quero agradecer também as inúmeras, diversas mensagens de todo mundo que acompanhou esse jogo com a nossa equipe da N Sports. Para mim, sempre muito especial estar no Clássico Atletiba, que é o clássico que eu mais vivi em toda a minha vida. Bom, o Osório viveu ele só pela primeira vez, né? E ali, a primeira que se dizer que eu sei que a torcida do Atlético adorou que ele provocasse ou respondesse as provocações. Não sei quem começou antes, a gente pode presumir que é a torcida da casa, né? Da torcida do Curitiba. Não achei que ele foi grosseiro, achei só que ele foi exagerado. Acho que um técnico profissional de futebol, ele provocado, aí, seu bobão, essas coisas todas, ele pode responder, né? Aqui, ó, pra você e tal. E deu. Mas ele tornou aquilo um evento. Ele insistiu duas, três vezes, teve chamada da quarta árbitra, teve uma insistência numa discussão que não cabe. A profe, que é um cara que é super educado no trato, que é um cara vivido de Copa do Mundo, de grandes clubes, então achei que ele passou do tom. Não acho que ele tenha errado em dar uma respondida, acho que ele respondeu demais. Deu muita importância a algo que é muito comum, e talvez esse seja o problema mesmo, né? Que é a provocação nos estádios. A gente tá falando de um colombiano que tem outra cultura de educação, que pode não admitir, eventualmente, ser xingado. Isso sempre partindo pelo lado mais, assim, que a gente não vai presumir nada além daquilo que a gente viu com os olhos, já que eu não tenho nenhuma informação sobre o estado do Osório, no sentido anímico, se ele tava bem, ó, da cabeça. E a entrevista coletiva foi nessa mesma linha. Não pelo que ele disse, com muita coisa eu concordo, inclusive, mas como ele se expressou, com muita dificuldade, usando hora espanhol, hora português, tentando falar a nossa língua, né? E com termos em inglês no meio, então ficou um negócio meio confuso, parecia, é isso que eu quero despertar nesse vídeo, que ele não tava bem, entende? Com ele mesmo, que ele tava num dia nervoso em excesso, que ele tava com algum problema além do trabalho dele no clube, que ele se deixou levar por um momento de muita emoção, e aí nervoso, na hora de responder, acabou exagerando, né? No comportamento, se confundindo, não é o idioma dele, não se sentiu bem, não tava em casa, não teve legal, né? Alguma coisa tava errada com o Osório, não sei o que é, espero que não seja nada demais, que tenha sido apenas um dia ruim. E acho que o trabalho tem sido bom. Bom, são dez jogos do Atlético, seis vitórias, quatro empates, só jogos do Campeonato Paranaense, mas eu consigo ver um jeito do time jogar. Eu acho que em relação ao ano passado, que havia alguma confusão sobre isso, também tem a ver com a insegurança, né? Ou a falta de segurança não dada ao Wesley Carvalho, acho que o Osório tem claramente um jeito de jogar. E vou dizer aqui, o primeiro time que será o titular ao longo da temporada. Bento no gol, desde que não seja vendido, três zagueiros, habitualmente Thiago Heleno, Kaique Rocha, que achei que tomou a vaga do Pedro Henrique, e Matheus Gamarra. Acho que o Heleno talvez já seja a hora de pensar num processo de sucessão. Nas laterais, barra alas, ele inovou no clássico, botando o Julimar, que tem sido mais jogador que o Coejo, e ainda tem a opção, espero para ver como está, quem é, né? Ah, é muito famoso na Argentina, não é da seleção, por exemplo. Eu não vi jogar em outro clube, mas chega ao Atlético, bem recomendado por muita gente, Léo Godói. Então, esses três devem disputar a posição ali pela direita, né? Que não é um lateral, é mais um ala que cai muito pelo meio. A mesma coisa com o Canóbio, que talvez tenha que sair da posição para a entrada do Esquivel, esse todo mundo já conhece, bom jogador. E aí o Canóbio se juntaria a Mastriani no ataque, com o Pablo saindo do time. Essa é uma alternativa. Outra alternativa é a que entraria em campo, né? O Pablo entrou, porque o Sapelli teve um acidente de carro, aparentemente nada demais, está tudo bem com ele, um acidente fortuito ali, né? E os três volantes. Filipinho joga muita bola, ótimo jogador. Fernandinho e Eric, aí tem Alex Santana, aí tem Christian, até Hugo Moura na marcação, mas o time é esse. Um trivote ali no meio, os alas que vêm e vão, participam no ataque, um jogador que corre mais no entorno da área e o Mastriani centralizado e três zagueiros. A ideia é muito clara. Ah, mas ele gira muito o elenco, natural, está conhecendo as peças, está experimentando, mas a ideia de jogo é clara e se der tempo, eu acho que ela vai render. O Ossori é um bom técnico. Se ele tiver bem de cabeça também, porque é importante saber o que é que possa estar acontecendo com ele, se era só um dia fora da curva ou não. E aí, o que você tem a me dizer? Você concorda comigo? Discorda? Deixa like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Esse espaço é seu, viu? Com educação. Esse é o podcast de sua atletiva. A gente volta em breve.